E ae pessoal do YouTube, to com meu vídeo pro canal e hoje vou até trazendo um vídeo pra vocês de como tá baixando e instalando o jogo Gostubecheri, sei lá como pronuncia, mas pronunciando em português o jogo é o jogo caça fantasma pessoal O jogo é super foda menos pessoal e vocês vão curtir demais e a versão codex atualizada com crack, tudo prontinho pra vocês jogarem pessoal E esse jogo não é pra ser fraco não pessoal, não recomendo não, vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês olharem Antes de baixar pessoal, se seu computador for muito mais leve do que tá pedindo na descrição do vídeo pessoal Vocês não baixem o jogo porque com certeza não vai funcionar Funcionar vai, mas vai ficar ruim quando você jogava, porque o jogo não é tão leve também não, viu Mas você também pode estar usando alguns programas pra melhorar o FPS Pode estar fazendo processos no computador pra jogar o jogo melhor Mas sem enrolação, o importante é baixar o jogo Quando vocês baixarem, vou deixar o link na descrição do vídeo, o jogo vai pesar 3,70 GB E vocês vão apenas baixar e abrir a pasta Depois que você abrir a pasta, vai ter sua imagem em iso pessoal, esses 3 arquivos e imagem em iso Se você estiver em 2.7, não vai precisar de demo tools pessoal, aí vocês emulam por demo tools Mas se você estiver em 1.7 também, você pode estar usando o WinRAR pra extrair a iso Ou então se você estiver em 2.8, 8.1.10, basta dar 2 cliques pessoal Pronto, aí depois que você der 2 cliques, você vai vir no setup, no botão direito Que você está como administrador Você pode estar pausando a música, então você pode deixar continuando a música Aqui pessoal, vocês podem, se você quiser pode mudar o diretório, você vai instalar o jogo Pode deixar no padrão, então você pode mudar se você tiver outra pasta pra instalar jogos E pessoal, sempre tem que lembrar, você tem que deixar no disco C Se você tiver outro HD aí, pode estar no D, F, mas eu recomendo que deixe no C pessoal Só se você tiver em outro HD, você pode instalar em outro HD, mas se você for Você tem que estar, eu recomendo que instale no Windows C pessoal, no HDC É, você pode estar usando em outro HD, mas eu recomendo o C Pronto, você escolhe seu diretório e não mexe mais em nada Você presta install pessoal, agora depois que você prestar instalar, vai carregar uma barrinha laranja Ou chegar no fim, vai aparecer uma linha aqui, o botão finish, você finaliza Mas eu não vou instalar porque eu já instalei pessoal Pronto, aí depois que você instalar, vai tirar este item aqui pessoal Mas antes de abrir o jogo, vocês tem que vir em meu computador Vem na imagem B2Rom, botão direito, abre pessoal, depois você vem em Codex Copia os dois arquivos, botão direito, copiar Fecha o seu computador Se você não conseguir achar, você vem em meu computador, em Windows C Aqui em Programa X86, e vem na pasta Gotstube Abre e cola aqui pessoal, o crack Substitui os três, oito arquivos em destino Marca essa caixinha e continua Pronto pessoal, colou, pronto Vocês também podem estar vindo em Outubres, vem em binários 2064, envia este ícone para área de trabalho pessoal O que criou na área de trabalho, você pode estar deletando Aqui vocês podem estar vindo com botão direito, propriedades Em, vem aí em geral, apaga o nome e atalho Fecha Vem compatibilidade, marco o que eu vou testar esse programa com o administrador Aplique, dá um ok pessoal E também vou estar deixando a descrição do vídeo pessoal O sistema operacional que vocês precisam para ter este jogo Se você tiver 64 bits, já está garantido o seu jogo Mas se você for 32 bits, eu não sei não Eu vou deixar no link, eu vou deixar o... Não deixe esquecer do vídeo O sistema que você precisa para ter esse jogo Vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo aí pessoal E é isso, esse foi o tutorial de hoje Se vocês gostaram, deixa aquele like Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau